Olá, meu nome é Andréia, me trazer uma dica de hoje, hoje pra vocês, com a batata inglesa. Aqui eu descasquei a batata, cortei e lavei ela com água. Aí você vai pegar esse ralo aqui e vai ralar ela. A batata, ela tem fonte de nutrientes, tem fósforo, tem antioxidante, retarda o envelhecimento e previne doenças degenerativas. Muitas pessoas falam assim, ah, mas batata faz mal porque amassa, tem iodo. Mas o teu organismo, ele tem que ter iodo. Porque a falta de iodo, ela pode causar uma doença conhecida. Então, aqui você vai ralando. Ela tem complexo B, complexo C. Ela ajuda também. Tudo tem que ser com equilíbrio, né, irmão? Não pode comer batata demais. Então, quem tem tirote, às vezes, vai ter que comer batata. Aqui eu vou fazer pra vocês, pra gastrite e úlcera. Porque ela, além de ser nutritiva, ela é antioxidante. Ela previne o envelhecimento, as doenças degenerativas. Ela é rica em carboidrato. E ela possui fibras também. Eu lavei bem a minha mão antes de fazer a amostra. Aí aqui, você vai pegar... Essa quantidade aqui, vai espremer na peneira e coloca a vasilha embaixo. Muitas pessoas têm problema estomacal, gastrite, úlcera. Tá fazendo. Tem pessoas que fazem com a água da batata. Mas, assim, ele é mais forte. Então, cura mais rápido. É bom você fazer e beber em jejum. Se não der pra ser em jejum, pode fazer da outra forma. Aí você não deixa de um dia pro outro, não. Faz essa batata e bebe. Se você puder fazer duas vezes ao dia, você faz. Tem muitas pessoas aí tomando remedicamento forte, mas tem medicamento que melhora uma coisa e piora outra. Em todo caso, você conversa com o seu médico. Essa é a dica aqui que tá muito certo. Os antigos fazem muitas coisas naturais. Você tem uma mão de peneirar aqui. Aí você despeja aqui, ó. Aí essa aguinha aqui, você vai beber em jejum, tá? Aí faz a tarde também. Se quiser fazer com... Se tiver muito forte, muito inflamado, pode fazer com duas batatas. Então, inscreva-se no meu canal. E tenha boa melhora. Beijinho para todos.